Em fina estampa, após Teodora achar o tesouro, o Pereirinha vai ficar desconfiado do que ela achou e vai pressionar a loira para dizer. Mas Teodora diz, se realmente tivesse achado, eu nessa hora estaria milionária, não voltaria para casa nesse muquifo. Com um pouco menos estava aqui nesse momento, mas Pereirinha descobre, achou uma peça nas suas coisas e ameaça a loira. Se você não me contar a verdade, eu vou te matar. Então Teodora não resta as dúvidas e ela tem que contar a verdade para Pereirinha. Então ela diz que o tesouro realmente ela encontrou, só que ela levou para seu trabalho lá no hotel e ela foi furtada lá. Então Pereirinha decide se hospedar no hotel para descobrir quem que foi que roubou da Teodora para descobrir onde está esse tesouro. E ele vai encontrar esse tesouro lá no antiquário, guardado a sete chaves. Ele vai descobrir as duas senhas para não despertar o alarme. Na calada da noite, ele e o Enzo vai lá para pegar as peças que Teodora tinha roubado. Teodora vai seguir o Enzo. Também vai seguir o Enzo e quando chegar lá, ele vai dar de cara com as senhas. Então ele vai conseguir, só que ele não vai esperar por mais uma senha. Só que ele não vai, não sabe a outra senha. Então o alarme vai disparar, eles vão sair correndo. Ele só diz, só tem uma alternativa, pernas para quem te quer. Então ele sai correndo e a polícia é acionada logo atrás. Eles vão esbarrar no mendigo e vai deixar as peças todas cair. E não resta alternativa a continuar correndo. Teodora vai achar e vai pegar tudo. Vai ficar milionária.